Rian, já tá. Êêê, sorria, Rian. 2020, volta o vídeo do sorriso. E o Francisco, sorri, Francisco. Êêê, 2020, o vídeo do sorriso. Rian, sorria. Sorriso, Rian. Riana, deixa ele mostrar o sorriso. Assim, Rian. Êêêê, sorriso. Tá na frente da irmã pra que ela não prela. Sorriso, Rian. Rian, sorriso. Olha, Rian, sorriso. Êêêê. Vamos ver o museu, Rian. Vamos passar aqui na ponte. Rian. Riana, o vídeo do sorriso. Êêêê. Todo mundo sorriu, todo mundo feliz. Entrando 2020. Uhul. Acabou. Acabou meu vídeo. Ô, vamos passar na ponte. Vamos passar na ponte. A ponte tá cheia. Vamos fazer uma viagem. Vamos viajar, passear por aqui. Começar o ano viajando. Tu, tu, tu. Vamos pegar um tour. Vamos pegar um tour. Direto pra curru. Direto pra curru. rian. Meu amor, tá bonito. Parece que ele amanheceu mais bonito em 2020. 2020 tá fazendo bem com a sua pele, meu amor. Sua pele amanheceu mais bonita. Olha. Olha a pele dele. Olha, 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 olha. Tá macia. Parece que a Riana amanheceu menos. Cabelos cacheados. �илuizos. Minha, olha como tá sendo o teu 2020. Hehehehe. Minha, nunca etc. De nada, de nada